O que aconteceu com a Juliana Bond e o pai de Jay Maluco? Cara, eu não lembro mais, mano, pra ser sincero. Não, aqui, ó, porque a igreja fez moção de repúdio contra ela. Ah, tá, 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 do padre, do padre. É, no multiverso aleatório da Bahia, as vidas de Juliana Bond, prefeitura de Pindai e a igreja católica se juntaram pra uma treta gigantesca sobre o São João na cidade. A igreja fez moção de repúdio contra ela, dizendo que expõe demasiadamente, de forma vulgar, a questão sexual. Pai de Juliana e empresário da banda DJ Maluco pediu, pelo amor de Deus, para que o padre reconsidere. Diz que Juliana canta a baixaria porque é jovem, mas também canta a música evangélica. A prefeitura pegou o ar com a situação, disse que a paróquia foi precipitada ao nem tentar dialogar antes da moção de repúdio. Ofereceu a contratação de um show gospel e ainda deu lição de moral na igreja, dizendo que Jesus Cristo não ensinou a julgar precipitadamente. Eles até tiraram o dia do show, era 24, data de São João Padroeiro da cidade, para o dia 22. A igreja disse que não quer saber do show gospel nenhum, só não quer o Juliana na cidade. Deve perder a queda de braço e Juliana vai, quem sabe, poder dizer que o padre não quis só periquita. Vamos ver o padre, o padre não gostou, o prefeito também não, DJ Maluco, que é empresário e pai da Juliana. Juliana que é bolsonarista, o Jair Bolsonaro seguia Juliana Bond no Instagram, eles se adoram. Agora vamos para aspas do pai, defendendo que a filha fizesse esse show aí. Quando você vai para cima do palco, você tem que agitar o povo, brincar. Ela é uma menina jovem, que canta o que a idade dela permite, mas a Juliana eu adianto. Ela fez os quatro sacramentos, é dizimista da igreja católica. O católico freestyle também é um barato, né, cara? Padre, seja que nem Jesus que se aproximou e defendeu Maria Madalena. Porra, imagine se Jesus tivesse ouvido o que falavam de Maria Madalena. Pediu para que o padre reavalie a posição, porque sua filha não se resume apenas à música de periquita. E ao splash, a cantora contou que fatura até 300 mil com nudez em uma plataforma. No entanto, além de cantora, além de modelo do OnlyFans, ela fez os quatro sacramentos e a dizimista da igreja católica. Católico também é um negócio bastante complexo de ser entendido, não é mesmo? Impressionante. Reavalie, a Juliana não é só aquelas músicas que você está vendo aí da periquita, não. Ela canta música evangélica, inclusive a música Aleluia teve uma repercussão até maior do que a música da periquita. O que acontece, padre, é que a Juliana é uma cantora, ela canta o que o povo quer ouvir. Quando você vai para cima do palco, você tem que agitar o povo, brincar. É uma menina jovem que canta o que a idade dela permite. Mas a Juliana, eu lhe adianto, ela é uma pessoa que fez os quatro sacramentos, dizimista da igreja católica, lhe deu o telefone do padre dela, entendeu? Lá da cidade onde ela mora, ele vai lhe confirmar. Padre, seja que nem Jesus, que se aproximou de Maria Madalena e defendeu Maria Madalena. Imagine se Jesus tivesse ouvido o que falava de Maria Madalena. Ele falou, quem tiver o pecado, que atire a primeira pedra. Comparou Juliana Bondi a Maria Madalena. Comparou a própria filha com Maria Madalena. Parabéns, DJ Maluco. Eu já peguei a carona com o DJ Maluco em seu Rio, um Day Azira, quando ele morava aqui na Zona Sul de São Paulo. Ele que é lá dos lados de Guajará, Mirim, Rondônia. Já peguei carona com ele, cara. Ele queria que eu escrevesse a biografia do DJ Maluco. A gente ficou trocando uma ideia e depois não deu certo. Mas eu já peguei carona com o DJ Maluco, conheci lá o estúdio dele. Um estúdio em que ele colocava vários músicos para gravar o dia inteiro. É tipo fábrica de música, tá ligado? É os músicos que ficam morando na casa. Parece quando o Marcos Oliver, do Teste de Fidelidade, me pediu para escrever a biografia dele, cara. É. Eu não sei quem está pior na fita. Eu ou você. Comparou a filha com Maria Madalena. É demais, né? Esses católicos evangélicos do Brasil, que seja qualquer coisa, em qualquer nota, hein, mano? Os evangélicos católicos brasileiros. Dizimista, que fez os quatro sacramentos, tá bom? Tá bom, tá bom. O importante é isso. Tchau. Tchau.